Eu quero estrear um programante novo no meu canal, que é o Café com Maico Oliveira. E hoje eu estou recebendo eles dois aqui, que vão me fazer perguntas e eu vou acabar respondendo para vocês, ou para todo mundo aqui da audiência, essas respostas. Você sabe por que eu acho isso legal? Eu vou gravar um vídeo, por exemplo, falando desse copo aqui. Se eu falar desse copo, eu simplesmente ir lá para a câmera e falar, vou falar que esse copo é de vidro e que ele é quadrado, parece ser redondo, mas ele é quadrado e tal, eu vou falar de um jeito. Agora, se alguém me perguntar sobre esse copo aqui, eu acredito que eu vou falar de um jeito totalmente diferente. E é isso que nós vamos testar hoje aqui. Espero que funcione, que dê muito certo e que a gente consiga fazer um vídeo bem legal para você que acompanha o meu canal. Ok? Vamos lá então. Vou pedir para que a Dani faça alguma pergunta para mim. Eu queria saber como é que você faz para ganhar dinheiro com esses vídeos. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você conseguiu fazer? Qual o nicho que você conseguiu chegar para conseguir ganhar esse dinheiro e as pessoas terem credibilidade no que você faz? Ok. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Sabe por que a galera faz esse tipo de pergunta? Primeiro porque eu não monetizo os meus vídeos. O que todo mundo costuma ver no YouTube, né, Fábio? É isso aí. São os YouTubers que deixam as propagandas lá rolar no vídeo para que quando um número de X de pessoas assistam, vão clicar nos anúncios e tal e o Google divide comissão com eles. E no meu caso é totalmente diferente. O meu modelo de monetização, eu costumo falar que eu faço negócios fora do YouTube. Eu uso o YouTube como um motor para aumentar a capacidade das pessoas visualizarem os meus vídeos, os meus conteúdos e em determinado momento eu simplesmente vou lá e ofereço alguma coisa para elas. E aí pode ser um curso, pode ser um treinamento, pode ser um produto, o que eu quiser. Só que esse trabalho começou com a construção da audiência. Então como é que eu monetizo o meu negócio hoje? Basicamente com cursos e treinamentos que eu mesmo produzo ou que outras pessoas produzem que eu trabalho como afiliado. Mas ultimamente eu senti que o YouTube começou a ter uma pegada muito mais forte de relacionamento com as pessoas. Quando eu comecei a publicar vídeos todos os dias, a galera começou, nossa que legal os seus vídeos, nossa incrível, você está me ensinando muito. E eu saquei uma coisa, eu não devo estar vendendo toda hora. Então eu uso uma estratégia que é muito utilizada lá fora, que é de você gerar valor o tempo todo para as pessoas. E vai chegar um momento que você vai ter alguma coisa para oferecer e as pessoas vão querer, porque elas primeiro são gratas a você e depois querem aprender mais. E geralmente quando eu gravo os vídeos para o YouTube eu entrego o melhor conteúdo que eu tenho. Sempre. O melhor que eu sei fazer de vídeos eu ensino a galera. Lógico que eu não ensino tudo, 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 porque alguma coisa ainda fica por fora, porque é muita coisa que a gente vai no dia a dia, vai aplicando, vai praticando. Então acho que tem esse lance ali. Como que eu cheguei em vídeo, do jeito que eu faço hoje? Que foi a sua pergunta inicial. Basicamente, eu comecei vendendo um produto, tipo assim, eu mirei no posto e acertei na lua. Você é no livro dos carros? Isso, lembra? Na época que eu estava na empresa, ela se me conheceu, eu estava escrevendo livro. Eu comecei gravando vídeos para falar do livro e aí quando esses vídeos começaram a bombar na internet, as vendas do livro bombaram. E aí, naquela época, me veio uma coisa assim, putz, o que eu vou vender? Porque eu ia no correio todo dia, imagina, todo dia 20, 30 livros eu vendia, depois que eu comecei a fazer os vídeos, mostrando carros. E aí quando eu comecei, eu tinha que ir no correio todo dia, eu pensei, puta, eu tinha que achar um jeito de vender mais alguma coisa para eu mandar pelo correio junto para as pessoas. Uma caixinha, alguma coisa que eu pudesse. E aí eu já comprava coisas no mercado livre, aí eu comecei a comprar e vender coisas no mercado livre. Aí eu comecei a comprar e vender celulares, na época que tinha, quando estava começando, saiu o iPhone, que pouquíssimas pessoas tinham. Nossa, eu ganhei muito dinheiro com o iPhone e Apple, muito obrigado, você não sabe o quanto, você me ajudou. Enfim, vendia muito Blackberry naquela época, que era o que era mais acessível. Então eu só fazia um vídeo, botava no anúncio, bum, o celular vendia em dois dias, um ou dois dias, no máximo, estourando assim. E era muito legal, o vídeo ajudava a vender. E aí eu me toquei, comecei a perceber que o vídeo que era o grande, sabe aquele pozinho que você põe e pum, explode as vendas. Então basicamente por isso que eu comecei a gravar vídeo e por isso que eu comecei a me especializar em vídeo. Tanto que hoje eu tenho câmeras profissionais que gravam, eu já tenho minha equipe, já consegui comprar muitos equipamentos, porque eu sei que se eu investir em vídeo, cada vez que eu invisto, o meu negócio cresce cada vez mais. Como começar? Eu to começando, como é que eu preparo o meu primeiro conteúdo? Como é que eu começo esse segredo de vídeo? Começo pelo YouTube ou outras plataformas também servem? Eu faria uma pauta, sei lá, de 50 vídeos. 50 vídeos, um por semana, são 52 semanas em um ano. Você tem um vídeo por semana que você pode produzir de um assunto que você gosta.